Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juciele, eu sou consultora de imagem e é um prazer ter vocês aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca a oportunidade, se inscreva agora, vai ser um prazer ter vocês aqui. Clique no gostei também e compartilhe com aquela amiga que também gosta de vídeos sobre moda. E já vamos para o primeiro look que eu simplesmente achei maravilhoso. Uma calça com tecido bem leve, o modelo dela é clochar, ela tem o cos bem alto com elástico, que forma um detalhe franzido e também ela tem faixa para amarração. Para compor o look eu escolhi essa blusa, muito bonita, essa blusa ela tem uma estampa de folhagem, tem recortes nas laterais. Eu achei essa blusa maravilhosa, eu acho que esse decote valoriza muito o ombro, eu amei gente esse look, eu achei que ele ficou lindo. Usaria esse look tranquilamente em um evento noite, imaginem uma sandália de tiras minimalista, ia ficar linda com esse look, gente. E o valor da blusa, ela estava saindo por R$ 49,99 e da calça clochar, ela estava saindo por R$ 99,99. O segundo look é com esse vestido, com um toque bem macio também, um vestido bem confortável. O decote é redondo, possui alças e ele tem a parte superior com babado, aplicado, enquanto a cintura ela tem um elástico embutido. Esse vestido é um vestido listrado, então ele é um clássico que você sempre vai poder ter no seu guarda-roupa. No tecido tem alguns detalhes dourados, não sei se está dando para vocês verem aí, e é bem bonito o tecido. Eu gostei muito de dois detalhes, esse da barra na parte de baixo que eu achei muito lindo, ele é tipo um babadinho que fica. Achei maravilhoso e achei também linda as costas dele. Esse detalhe é muito bonito que vocês estão vendo aí, valoriza bastante. Enfim, um vestido para vocês arrasarem, com listras para alongar, para deixar a gente com a silhueta mais enxuta. Uma excelente aposta e o valor dele estava saindo por R$ 89,99. Mais um vestido e esse com uma proposta um pouco diferente, mas também muito bonito. Esse tem um comprimento mais curto, mas um comprimento ótimo, que não é muito curto, nem muito comprido. E ele tem um tecido um pouco mais encorpado, sabe? Ele também tem listras, tem o decote V, que ajuda muito a valorizar e alongar. Tem um detalhe bem bonito também na parte de cima da alcinha dele, que eu achei maravilhoso. E a parte das costas é simplesmente perfeita com esse detalhe trançado. Eu amei! Esse vestido é um vestido, assim, para não errar, com certeza. Muito lindo! Você pode usar também no inverno, colocando um casaco ou um blazer, que vai ficar super arrumado. Você pode usar de dia com uma rasteira de pedras, que vai ficar super elegante. Pode usar também com uma mule, que também vai ficar muito bonito. E à noite, se você quiser usar com salto, também vai ficar perfeito. Um vestido para apostar e usar, assim, em diversas estações. Então, vale muito a pena. Agora, um look com uma pegada um pouco mais fashionista. Eu amei, gente! Essa saia, que tem um tecido bem leve, com aspecto natural. A cor é uma das cores apostas para o inverno de 2019. Então, você já vai estar com uma informação de tendência no seu look, Se você comprar uma saia dessa, ela é uma saia modelo clochá. Tem o cos com elástico embutido e formando, tipo, uns franzidinhos, como vocês podem ver. O cos, ele tem passantes e acompanha a faixa no mesmo tecido para amarração. A parte frontal tem dois bolsos e tem também os botões, que está sendo muito usado agora também. Além de uma fenda muito maravilhosa, que deu, assim, um charme muito especial nessa parte de baixo. Ela agregou ainda mais estilo. Eu achei que a saia, assim, é bem fashionista. Para compor, eu escolhi essa t-shirt com um detalhe na parte da frente, com a estampa no tom dourado, que eu achei que conversou super com a saia. Olha como que ficou harmonioso. Amei esse look. Achei bem bonito. Você pode usar com tênis, que vai ficar maravilhoso. Pode usar também com uma botinha de cano baixo, que vai ficar lindo, gente, para usar no inverno agora. Uma super aposta também. A saia, ela estava saindo por R$ 99,99. Toda mulher precisa ter um vestido preto no armário. Se você ainda não tem, comece a pensar seriamente. E esse é um vestido preto com diferencial. Ele tem esses detalhes da costura, com tom branco. Muito lindo. Tem essa faixa para amarrar na cintura, que dá uma cinturada. Tem também uma fenda na parte frontal, que eu acho que deixa muito bonito. Valoriza o vestido. Deixa o vestido com ar mais feminino ainda. Ele possui decote V, que ajuda a alongar. E também essa costura no tom branco, que também vai ajudar a alongar. Esse vestido é um vestido, assim, para se apostar também, para você ter. Porque ele é lindo. E você pode usar sem medo para arrasar em uma festa, que vai ficar muito lindo. E o valor dele estava ótimo. Ele estava saindo por R$ 119,90. Um macacão, porque eu sempre gosto de trazer. Eu sei que tem muita gente que gosta de macacão, por ser uma peça super versátil. Que você não precisa pensar para montar um look. Então, todo mundo gosta. Aliás, tem um vídeo aqui no canal com dicas para você usar o macacão. Que é essa peça tão linda. E esse, gente, ele está bem rico. A estampa dele, eu achei uma estampa, assim, muito bem pensada. Os tons são lindos. Ele tem um tom rosa, um verde também. E o fundo nude. Eu amo peças, assim, com fundo nude. Eu acho que fica muito bonito e muito elegante também. Ele tem um decote V. A parte da frente dele é aberta até embaixo, com transpasse. Se você não gosta, não se sentir confortável, você pode colocar uma fita. Tem uma fita que a pessoa usa para segurar o decote. Ou então, você pode dar um pontinho na parte de cima. Que também vai dar para usar super. Ele tem a parte da frente dele solta. Eu achei bem interessante essa parte da frente. Dá um volume para quem não tem muito seio. Vai ajudar a valorizar. A parte de trás dele é mais simples. É toda fechada. O caimento das pernas, ele é mais amplo. É tipo uma pantalona, a parte de baixo. E eu amei, gente. Achei maravilhoso esse macacau. Uma aposta também para vocês. Mais um look. E esse com a cor do ano de 2019. Começando com essa blusa. Ombro a ombro. Ela é bem soltinha. Essa parte do babado é até embaixo. Fica em cima do cos da calça. E eu achei a estampa dela muito bonita. Combinou muito com a calça. Na realidade, eu escolhi a blusa. Para combinar com essa calça pantacour. Que ela é bem ampla na parte de baixo. Só que, gente. Eu não sei se eu amei esse look. Apesar das cores terem ficado tão harmoniosas. Eu acho que eu não deveria ter escolhido esse tipo de blusa. Para usar com essa calça. Porque essa blusa já é bem ampla na parte de cima. E a calça também. Ela tem a perna que vai abrindo na parte de baixo. E na hora, eu não me liguei que essa blusa era tão ampla. Eu achei que ela fosse ampla. Mas nem tanto. Fica a dica aí para vocês escolherem blusas mais justinhas. Que vai ficar muito mais harmonioso com esse tipo de calça. Que é mais ampla na parte de baixo. E o valor da calça. Ela estava saindo por R$ 89,99. E da blusa ombro a ombro. Ela estava saindo por R$ 39,99. Mais um look com a calça clochar. E essa também está muito bonita. Ela também tem tira para amarração. Que deixa bem acinturado. Que eu amo. E eu escolhi para compor essa blusa. Com decote V. Com esse detalhe bem bonito. Na parte do busto. A manga dela também é bem bonita. Aberta na lateral. E tem a parte de baixo bem comprida. Eu achei que esse look ficou super harmonioso também. Porque as cores elas conversaram. É uma forma de você não errar com estampas. É só você escolher um tom da peça estampada. E jogar na parte de baixo ou de cima. Que não tem erro. E esse look eu achei que ficou bem caro. Assim de escritório, trabalho. Achei que ficou muito bonito. E ele estava saindo por um preço ótimo. O valor da calça. Ela estava saindo por R$ 99,99. E da blusa R$ 89,99. Se eu pudesse. Eu levaria para casa. Três looks desse vídeo. Eu levaria o primeiro look. Que é com a calça clochar preta. E aquela blusinha com estampa de folhagem. Que eu amei. O look fashionista também. Com a saia clochar midi. Com botões. E fenda frontal. Com aquela t-shirt. Com glitter dourado na frente. Eu amei. E também escolheria com certeza o macacão. Porque a estampa dele estava muito rica. Qual foi o look que você mais gostou? Comentem aqui embaixo. Que eu vou amar saber. Se inscrevam no canal. Se ainda não estão inscritos. Vai ser um prazer ter vocês aqui. Curtam bastante o vídeo. Porque me ajuda muito na divulgação do canal. Compartilhem com quem gosta de vídeos sobre moda. Porque vai me ajudar muito também. Vamos crescer juntos. Um beijo. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.